Oi galera, aqui é o Dwelling Room, esse é o espaço pessoal de duelos e coisas, eu tô com pressa, daqui a pouco o torneio vai começar, duas horas quase E vamos aqui com o box opening do, como que é o nome do pack, fala aí sim É, Deck Builder Pack Deck Builder, Deck Builder Pack, é 13 mesmo É 13 Vamos lá, nossa amiga aqui quer montar o Sentoku Brandish Maiden Tô até falando de um japonês ali Tô até de homem aqui já Ó, aqui ó, na velocidade da luz aqui, porque daqui a pouco o torneio vai começar Ó, vem Mirror Forest, nunca nem vi Ó, já veio coisa de Sentoku De Brandish, mais conhecido por Brandish Thumbnail desse vídeo vai ser bem chamativa com várias setas Olha, já veio coisa de Monarca aí Ih, já veio coisa boa Já veio coisa boa, já veio coisa boa Vamos lá, vamos lá A velocidade da luz Vai sair a Cagare Secret, eu tô sentindo Já veio coisa, ih, já vai montar Já vai montar, já vai montar Daqui, daqui, daqui Eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois Mas eu vou fazer um vídeo explicando como que o Brandish funciona Ó, o campo aqui ó É, já veio coisa, já veio coisa Vamos lá, vamos lá Tá saindo da jaula o Brandish Maiden Só rezo pra... Aí já saiu a areia Mas tem umas build que nem usa ela, né Esse é o pack opening mais rápido que você já viu na história da sua humanidade Eita, nóis Tá saindo, tá saindo, Scar Mas você vai fazer a build de cura ou a build de inspirada com cura? Aí é segredo contra o dono do canal, né mano? É, né Pra quem não sabe, esse senhor que é rico e já é a segunda box opening que ele faz no canal Ele é meu rival, entendeu Ultimamente ele tá meio ruimzinho, perdendo toda hora Por causa de uma hand strap aí, né Mas, 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 mas continua rival, né Rival, rival Ih, engage Já saiu, já saiu da ver um monstro O japonês aqui tá até olhando pra nós É Nissen aí mais ou menos essa merda Tá saindo da jaula Ó, outro campo já, hein É nóis, hein É nóis Brandish Maiden Mas nenhum link Aê Aê Cagari Tesão Nice Boa, senhor Ih, acho que eu vou montar Brandish Já era o dono do canal Nossa, eu tô até abaixando a câmera aqui Ó, outra areia, segunda areia, já tô feliz Ai, certinho a Shizu Boa, 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 boa Ah, já acertei Eu acho que alguém já vai te comprar aqui o meu Cyber Dragon Tom aqui já, né Ó, lixo esse pack Vamos lá, vamos lá Nossa, isso aí é outra cagada Vai ser uma cagada, né Vai ser uma cagada, né Vai ser outra cagada, né É muito piadista esse... Vamos que eu tenho 15 minutos pra montar meu side pro torneio Porque eu não montei ontem à noite porque eu tava com preguiça Vai Ah, vai ser bom Acabou o sonho, né Fico o sonho Vai, passa uma por uma aí rapidinho Caraca, dá pra montar até aquele... É um vampiro Não, vampiro não, aquele outro lá, esqueci O... Ah, o Skyfang? Isso Skyfang ali, a gente No lugar do meu amigo ainda, hein Hum, né Sei lá, vai que lança alguma coisa aí Deixa o Death Box Ok, ok Sem problema Então, galera, foi esse vídeo Foram 3 minutos de Box Opening Vou agora, vou deixar o vídeo em preto Durante uns 10 minutos Pra mim ter propaganda e ganhar dinheiro É... Mas então é isso Valeu O senhor tem alguma consideração final? Topem Só acertar os dois Ok, terminar o vídeo bem, né Ok, galera, valeu Falou Até mais